O mundo ultrapassou a marca de 6 milhões de mortes por covid-19, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. No Brasil, Rio de Janeiro se tornou, nesta segunda-feira, a primeira capital a dispensar o uso de máscara em todos os ambientes, inclusive fechados. Nesta academia, a notícia foi sinônimo de alívio para alguns. Máscara sufoca muito a gente, né? Já outros preferem a cautela. Eu acredito que pode surgir novas variantes ainda, uma doença ainda desconhecida. A decisão de dispensar a proteção facial em ambientes fechados levou em conta critérios como o avanço da vacinação, a baixa taxa de transmissão do vírus e a redução nos índices de internações na cidade do Rio. Mas a Prefeitura ainda recomenda o uso de máscaras para pessoas com doenças graves, com algum sintoma gripal e também para aquelas não vacinadas. Além disso, a apresentação do passaporte vacinal para acesso aos espaços fechados continua obrigatória, até que 70% da população maior de 18 anos esteja imunizada com a dose de reforço. Lembrando que isso é uma desobrigação. As pessoas que quiserem continuar utilizando máscara devem continuar utilizando, podem continuar utilizando. Apesar da medida, o Sindicato das Empresas de Ônibus da capital recomenda que os passageiros continuem utilizando máscaras. Este médico sanitarista da Universidade do Estado do Rio de Janeiro considera a liberação precipitada. Simplesmente, de um momento ao outro, sem uma campanha esclarecedora, você é muito peso para as pessoas. Você atribui a uma responsabilidade individual, que é uma responsabilidade do Estado, da autoridade sanitária, de coordenar esse esforço. Em outubro do ano passado, o Rio já havia dispensado o uso de máscara em ambientes abertos, o que acontece em outras quatro capitais brasileiras.